Ô, Cleiço, tu ouviu o que eu te disse lá atrás? Não. Eu vou te dizer aqui na frente. Fala. Mas, o Begão, olha isso aqui, eu tava lendo. Aqui, ó, OVNIs. Você sabe o que é OVNIs? Sei. Estras alienígenas. São alienígenas. Eles são, Cleiço, extraterrestres. É por isso que o nome é T, Cleiço. Eu vi, tá aqui, ó. Março de 2021. É agora. Ou seja, eles estão aqui, agora. E eles vêm com uma missão, Cleiço. Que missão, mano? De entrar e fazer uma lavagem sebrelau na gente? Lavagem de quê, rapaz? Você precisa fazer uma lavagem nessa sua cabeça pra parar de pensar porcaria, rapaz. Isso não existe, tem negócio de ET, cara. Como não, Cleiço? Como é que não tem E-Teses? Cleiço, tá cheio de E-Teses. E tem dizendo aqui que os OVNIs, os E-Teses estão vindo pra cá pra casalar nós, Cleiço. Casalar o quê, rapaz? Ninguém pega nem ônibus pra casalar com você. Quem dirá disso que voador que gasta gasolina? Vambora atrás desse biscoito que nós viemos? Vambora, bicho pra falar besteira. Tô com medo, viu? Vocês é... Vocês só falam besteira, rapaz. Abre a maia. Ai, meu Deus, esse telefone. Não dá nem pra ir com eles. Centro Comercial Compartilhado, Conceição falando. Calma, dona Anelise, calma. É o quê? Uma festa organizada no condomínio? Hã? A minha cunhada Jennifer tá organizando uma festa pras crianças no condomínio à noite. Solzinha, Solzinha, toma U, véi. Ai, era mel e você sempre com mel. Solzinha, você viu duas pilhas no ar? Você quis dizer duas pilhas a A, não foi, meu amor? Não, não há mesmo, mano. É que eu pedi pra Severina trocar as pilhas do drone e depois as pilhas sumiram. Aramel, por favor, para de me chamar de mano. Ah, é mania, né, mano? Sabe, ela tá estranha mesmo. Sabe por quê? Porque eu procurei uma camisola minha que eu ia dar pra ela, pra ela lavar na mão, e eu também não achei. Solzinha, Solzinha. A Severina, ela tá muito estranha, mano. E ela não tá nem mais esquecendo das coisas. É mesmo. Sabe por quê? Hoje ela lembrou de fazer o cuscuz no café da manhã. Que estranho. E tava uma delícia. Solzinha, eu sei que eu estou bem apertado, mas eu preciso desanuviar. Então você vai no banheiro, né, mano? E lava as mãos, hein, esposo. Sai pra lá, o encosto. Eu fui pra não me chamar, assim. Trisal, né, mano? Nós três é um casal. Eu disse que eu estou com o meu horário apertado, mas eu preciso sair pra comprar uma outra toalha, porque a minha estranhamente sumiu. Entendeu? Mário Alberto, você não tá achando a Severina, assim, muito estranha, não? Ela falou que a insônia dela estava afetando muito a sua memória, então eu receitei um remédio. Então, mas esse remédio, ele não tem nenhum efeito colateral? Não. Ela pode tomar até com diarreia. Melhor tomar com água, né, mano? Ai, Aramel, não me faz esse papel, Aramel. Mário Alberto Mamu, vai comprar a sua toalha? Vai? É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. Meu Deus. Aramel, enquanto a nós, você não quer ir lá na sala de fotocópia? Eu tô precisando fazer uma impressão rapidinha. Ai, 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 ui, ui, ei. Ai, solzinha do céu. Ai, 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 ui, ui. Solzinha, solzinha, ei. Que coisa que é? A gente perdeu o café da manhã daquele pra comer porra de biscoito, vai biscoito ré com água e sal, Clayson. Isso é comida, Clayson. O que é que eu posso fazer, meu irmão? Clayson, 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 Clayson. Ai, ai, ai. Tá vendo aí, Clayson? Isso aí é um disco voador que vocês até deixaram, Clayson. Meu Deus do céu. Um disco avoadinho? Hum. Eu tô cada dia mais convencido desses contatos imediatos de segundo grau, meu Deus. Que segundo grau, Clayson? Tu não tem nenhum maior brau, Clayson? Tu não sabe de nada? Eu não quis covoar porra, Clayson. Rapaz, agora se for mesmo, a gente tem que avisar todo mundo, cara. E será que eles vão acreditar, hein? Então a gente precisa capturar o astralenígena. Tu é doido, Clayson. Tu tá chupando leite de jumento, Clayson. É louco. Como assim, cara? Ô, Clayson. Nós nunca vamos conseguir capturar um astralenígena. Por que não vamos mesmo? Por que eles são extras terrestres? Meninos. O que é isso aí, velho? Vocês viram o José Bisson. Que roupa é essa, Zé Fá? Tá parecendo a Karol Conká. É Jennifer, cacete. E essa daqui é minha roupinha do evento. Gostou, Clayson? Tá muito curto isso aí, rapaz. Ah, meu corpo, minhas regras, amor. Tá? E outra coisa. Isso aqui é uma roupa pra eu me conectar com o universo planetário. Daqui a pouco vai aparecer a Via Galáxias. Aí. Cala a boca, machista. Esse teu pensamento tá há anos luz atrasado. O que é na sua? Ô, Jeff, né? Como é que pega um ET? Só se o ET for você, né? Ah, a NASA. O que é a NASA, menino? Você achou bactéria um negócio assim? Eu vou lá saber como é que é o ET? NASA? Bactéria? O que foi, Clayson? Uma ideia? Uma ideia? Eu tive uma ideia. Vem comigo que nós vamos vencer essa guerra nas estrelas. Vem, vem, vem cá, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Atende, José. Atende esse telefone. Olha ele aí. Se não é o ET mais, vá da lado. Dê uma voltinha, vá. Tá um ET todinho. Tá um ET todo. Senhão, viu, Jennifer? Senhão. Vão acabar me confundindo com o ET de verdade. Isso é uma palhaçada. Ai, José, tu sabe que essas correntes não existem? Existem, sim. Eu mesmo já vi. Tu já viu? Um pontinho preto e branco pulando de uma janela. Ave Maria. E o que danado era, José Ebson? Uma freira pulando de bungee jumping. Me diga se não é coisa de outro mundo isso aí. Ai, tão engraçado que eu esqueci de rir, né? Ai, vamos lá. Vamos logo para o evento. Bora ensaiar para lá para o evento que a gente tem muita coisa para fazer.